Galera, como prometido, esse daqui é o Alexandre. Beleza, Alexandre? Beleza, beleza, Felipão. Graças a Deus, irmão. Tudo na paz. Alexandre, eu queria contar sua história um pouquinho pro pessoal. Que tem vontade de comprar casa própria. Muitas vezes mora de aluguel. Mora no quintal do sogro, da sogra, da mãe. E não tem essa decisão que você teve de mudar de vida e comprar e realizar o sonho da casa própria. Certo. Eu queria que você contasse um pouquinho pra galera. Como que era antes de você comprar esse imóvel? O que você pensava aí, cara? Bom, cara, na verdade, eu morava com a minha mãe. Aliás, eu moro com a minha mãe ainda. Que até o momento eu não mudei pra cá. Ah, o Alexandre tá reformando o apartamento aqui. Isso. Tô reformando aqui. Mas assim, eu moro com a minha mãe, tenho dois filhos, né? Sou separado da minha ex-mulher e tal. E a minha intenção sempre foi comprar um apartamento. Um apartamento e uma casa. Mas eu tinha aquele lance de... Aquele medo, né? Meu, pô, será que eu consigo comprar? Será que dá financiamento com... Pelo fato de eu estar pagando um carro, né? Tô financiando um veículo e tal. Então eu sempre tive esse receio de comprar. Mas assim, eu comecei a pesquisar alguma coisa no intuito de alugar uma casa. Conversei com algumas pessoas, algumas amigas. E uma amiga que trabalhou comigo me indicou. Falou, meu, por que que ao invés de você alugar, você não compra? Aí eu entrei naquele lance. Ah, meu, mas se eu for querer comprar, não vai dar. Porque eu tô financiando o veículo, não vou conseguir comprar. Ela falou, mas tenta. Eu falei, meu, realmente, o não eu já tenho. Isso aí. Né? Vou lá, vou tentar. Aí comecei a pesquisar na internet. Entrei no Zap Móveis. Entrei no Viva Real. Fiz algumas simulações, né? Pra ver como é que ficava, né? Mais ou menos se cabia no meu orçamento também. E até que eu encontrei esse apartamento. Na verdade, assim, eu encontrei outros apartamentos. Mas não foi aquele que eu queria. Porque eu falei assim, meu, fica longe da minha mãe. Que eu falei pra você, né? Eu queria um apartamento que ficasse próximo à minha mãe. Porque minha mãe precisa de mim e tal. E quando eu encontrei esse daqui, que fica do lado da minha mãe. Eu falei, é esse que eu vou pra cima. Legal. Né? Aí eu peguei e tal. Eu falei, meu, vou pegar o telefone aqui e vou ligar. Aí quando eu liguei, conversei com a nossa querida Lúcia, né? Essa é a corredora da Lúcia. Essa daqui, minha... Que participou da realização desse sonho. Que se tornou, na verdade, não só uma profissional, mas uma grande amiga minha que eu tenho de coração. Você acreditou? Acreditei, acreditei, com certeza. E olha que legal, galera. Ele tinha um medo, que muitos de vocês aí devem estar falando que tem também. Que é o medo, às vezes, ter um carro financiado. Tem o medo de entrar no financiamento, com medo de não ser aprovado. Ele tinha esse medo. Ele estava pensando em morar de aluguel, porque ele tinha medo de entrar numa prestação pra comprar o que é dele. E hoje, fala aí, como que tá? Depois que você realizou esse sonho. Agora é só alegria, cara. O que mudou pra você? Mudou muita coisa, sabe? Agora eu tenho a oportunidade de estar reformando ele. Coisa que, aos poucos, a gente vai fazendo. E até o final do ano, se Deus quiser, vou estar caindo pra dentro. Minha família vai vir junto comigo. Meus filhos estão super ansiosos pra vir pra cá. Você entendeu? Meus filhos estão... Pai, quando que a gente vai pra lá? Quando que a gente vai morar lá? Eu falei, calma, gente. Calma, deixa o pai reformar o apartamento. Deixa o pai fazer as coisas bonitinho. Vai ficar do jeito que vocês querem. Já fiz uma divisória lá que você viu. E se Deus quiser, vai ficar tudo do jeitinho que a gente quer. Olha que bacana, galera. O sonho dele, na verdade, se tornou uma segurança cultura pra família e pros filhos dele. Então, bem feliz de estar... Viu que o pai conseguiu realizar esse sonho. E Alexandre, se você pudesse falar pro pessoal lá que tem medo, que mora no quintal da sogra, que não tem pra uma prestação, ou que tem receio porque tem um carro financiado de atrás do crédito, o que você poderia falar pra eles? Cara, perca esse medo. Isso aí é bobeira. Você entendeu? Vai pra cima, mete as caras. Sabe assim, eu já até tive a oportunidade de falar pra você. Eu sempre fui um cara que fui pra cima das coisas, mas normalmente eu ia pra cima de carro. Quando era pra trocar de carro, eu não tinha medo. Ia pra cima mesmo. Mas quando se falava em apartamento, em casa, eu ficava com aquele medo. Meu, não vai dar certo. É muita burocracia. Aí tem que mexer com fundo de garantia. Não vai dar certo. Então assim, eu colocava isso na minha cabeça, mas na verdade, cara, eu não precisei fazer nada. Não precisei fazer nada. Eu simplesmente entrei em contato com eles, da ADF, eles fizeram tudo pra mim. Você entendeu? Eu cheguei lá, meu, é assim, é assim, é assim. Beleza, Alexandre, traz o solerite, traz isso, traz aquilo. Eu só levei aquilo que eles me pediram e hoje eu tô aqui com o apartamento. Eu não precisei fazer nada. Eu só fui lá pra assinar o papel. Mas você acreditou na ADF? Acreditei, acreditei, acreditei. Me deram toda a segurança, todo o respaldo. E, como eu falei, não são assim, não vejo mais como profissionais. Eu vejo como amigos. Não é demagogia, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando absolutamente nada com isso. É de verdade, é de coração. Galera, assim como o Alexandre, se você quiser realizar esse sonho, quiser entender como que ele fez pra comprar, nós estamos aí disponível pra atender você. A gente vai deixar aqui embaixo um link pra que você possa se cadastrar e agendar com a gente sem compromisso pra que a gente faça o seu planejamento financeiro e que você consiga realizar esse sonho também. Beleza? Alexandre, obrigado. Felicidades, cara. Valeu, meu irmão. Obrigado de coração. É nóis. Valeu.